Vamos começar mais ou menos assim, ó Aê DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Atenção, atenção, o baile vai começar Eu posso só, esse aí Descer, 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 descer Eu não quero ver você senta, você senta Descer, 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 des dimensional da gì Oh, musceta, 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 musceta Tata, tata, tata Mas isso é o Leo da 17, o sucesso tá molerado